é por isso também que eu tô precisando rapaz de comprar um celular com uma memória maior o meu ter 128 gigas não tá dando conta porque eu preciso de vídeos já gravados preciso editar também tudo mais e é muita que vamos celular precisa de memória não tá dando conta preciso do celular de no mínimo 256 gigas o ideal mesmo seria 518 gigas mas sei lá de 518 dias é muito caro tá muito distante pra mim sabe o dia né a gente investido tem trabalhado vamos continuar fazendo aí o nosso e vai dar certo eu vou tentar vender celular que eu tô gravando aqui só tem 128 gigas e com o dinheiro dele eu vou ver se eu consigo comprar um com o armazenamento maior o que 128 dias está bem pouco para mim realmente é muito pouco e aí e aí